Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Jogatina BG, eu sou o Zavuzeta junto com o Snake. Oi pessoal! Hoje estamos aqui então pra fazer a cobertura do World RPG Fest, um evento que está bem maneiro né Snake? Sim, a gente está aqui no Colégio Opet, cara, tem mais gente do que eu imaginava ter. Tem, tem bastante coisa, tem balestras, tem umas mesas de playtest, mesa de RPG, port game. Tem muita gente jogando RPG cara, é incrível. Você pode perceber até um pouco sem voz, porque eu tive que explicar alguns jogos que a gente jogou ali né? Sim, está meio tumultuado, por isso que a gente está aqui pro lado de fora. Porque lá está um barulho cara. Porque se você tenta comunicar com a pessoa por muito tempo, você acaba ficando... E eu preciso de uma garrafa d'água. Porque ele que estava explicando o jogo ainda. Cara, vamos dar uma volta aí, vamos ver o que tem de bom. Vamos dar uma olhada cara, vamos ver que tem bastante stand legal aqui e mesas recheadas de jogos, que é muito massa. Então bora lá. Entrando já na sala de jogos, a gente se depara com isso daqui e Felipe, o que que é isso cara? Amigo, isso é uma das maquetes que a gente utiliza no Arena Buxim, que é um fighting game analógico movido pelo sistema Genesis. Ele é o primeiro fighting game analógico do mundo em tempo real, com turnos simultâneos. A gente está trazendo aqui como forma de demonstração de um produto, é um protótipo, ele ainda está em testes. E a gente vai lançar ele oficialmente na Bienal do Livre do ano que vem, lá em Fortaleza. E a gente está trazendo aqui esse protótipo para poder mostrar para o pessoal o esmero, o carinho, o apeio que a gente tem, um material de qualidade. E assim, o Arena Buxim utiliza as mecânicas do RPG que a gente lançou ano passado, aqui também no World RPG Fest, que é o Genesis. O Genesis é um sistema universal que oferece ao jogador a possibilidade de pegar qualquer história que ele imaginar e transformar ela no jogo, essa é a nossa proposta. E é qualquer história mesmo, não importa se sua história tem personagens que são, sei lá, coisas mais poderosas do que deuses ou sapatos falantes. Ano passado a gente veio, falou isso, falou na proposta do jogo, o cara falou, pô, tu está dizendo que o teu jogo faz tudo. Eu falei, é, a gente produziu ele durante aí 14 anos e nosso jogo é proposta essa. Ah, então prove. Ah não, beleza, vou provar. Aí nesse ano a gente trouxe, usando esse sistema de Genesis, o primeiro fighting game analógico, tridimensional em tempo real, com turnos simultâneos do mundo. Cara, é o sandbox. Pô, cara, que genial, cara, muito bacana. E tem previsão de quando vai estar disponível ou já está disponível? Como que está? Hoje aqui no evento a gente está botando a venda, né? Mas são materiais de protótipo. A gente está com fornecedores ainda em processo de negociação para a gente poder produzir isso em maior quantidade, mais caro. O lançamento oficial do produto é na Bienal do Livro do ano que vem, lá em Fortaleza. E daí a gente vai realmente botar em produção, botar em série para poder produzir. A gente vai entrar num esquema de pré-venda, provavelmente a partir de março do ano que vem. E aí a gente já vai ter um produto bem redondinho, produzido em alta qualidade, madeira de balsa, tudo adesivado, bem no padrão que a gente quer, para entregar para o nosso cliente uma coisa de qualidade que é, sempre foi a proposta da Grifo, respeito ao cliente e qualidade no produto. Bacana. E quem quiser acompanhar, onde que dá para achar? Grifoeditorial.com, grifoeditorial.com.br, tudo faz. Na nossa página da Grifo Editorial no Facebook, barra Grifo Editorial. Ou acompanha nas nossas contas aí do Twitter, beleza? Que é o arroba Grifo Editorial. Fala galera, aqui é o Isaac. E estou aqui com o Ramses da Retropunk. E a gente veio perguntar para ele aí, o que tem de bom, cara? O que você tem de novidade? O que nós temos de novidade hoje, além do Gangster, que saiu hoje, o lançamento oficial dele é hoje. É um jogo para quatro pessoas, de mais ou menos 45 minutos a uma hora. Nós temos também o Skate Pro, que lançou essa semana também. É um jogo de cinco pessoas, ele é um filler mais simplesinho, rodado, um pouco de sorte, bom para descontrair o jogo. É de duas a cinco pessoas, levando dois para jogar até em dez, no campeonato de skate intergaláctico. E o Fabulas, que é um Storyteller bem tranquilo de jogar, onde as crianças vão se divertir com adulto ou só adulto. Mas é um jogo bem bacana. Sem contar os RPGs, que também... Terra Devastada, que está aqui na direita. É um sistema brasileiro que imula um pouco... Imula não, né? Na verdade, ele é um apocalipse de zumbis. Então, conta a história de como isso aconteceu. É a segunda edição, teve um financiamento coletivo, a galera está adorando de comprar. E a segunda edição do Savejo Words, que está... Maravilhosa! Sem contar o compendio de super-heróis e o compendio de horror, que está saindo hoje também. Então, tem bastante coisa para você conferir. E qual que é o site lá, cara, que a gente pode encontrar vocês? É retropunk.net Oi galera, tudo bom? Zavuzeta. Hoje aqui com Felipe Cunha, da Pensamento Coletivo, falando sobre os jogos que trouxe para a mostra aqui na feira, né Felipe? Isso aí, a gente trouxe... Trouxemos os jogos que a gente já tinha anunciado, né? O Imperial das 630, que já foi financiado e que a gente está para entregar em... Foi um financiamento de sucesso, né? Sim, sim. Foi, inclusive bateu, acho que um pouco mais de 200%. Sim. O Morcego Cobarde, que a gente já está em pré-venda. O Kobayakawa, que... Que a gente vai abrir a pré-venda ainda, ou... O financiamento ainda não está certo, né? E a gente está anunciando hoje, em primeira mão, o Lagranja. É considerado um dos melhores jogos de 2014, entendeu? Um jogo que o pessoal aqui já pedia muito para chegar, porque... Ele tem bastante texto nas cartas, então... Tem certa dificuldade, às vezes. E a previsão dele para o mercado, para sair oficialmente? Ano que vem. Ano que vem. Ano que vem. E como que está a pré-venda do Manhattan Project? Tem muita gente comprando? Tá, está indo bem. Tem bastante gente comprando. A gente fechou agora a promoção de frete grátis, né? Porém, o pessoal que está comprando aqui hoje tem frete grátis. Afinal de contas, a gente tem que botar alguma promoção no evento, né? E a gente está correndo com a produção dele para terminar em final de outubro. Já está mandando para todo mundo. Então, pessoal. Estamos aqui com o Bruno Komen, da Roly Place. E... Então, cara. O que é a Roly Place? Explica para a gente um pouquinho mais, né? Cara, a rola nasceu de uma iniciativa nossa de tentar profissionalizar narradores de RPG. Então, a gente trabalha com RPG profissionalmente como promotor já para algumas editoras. Eu trabalho com isso desde 2001. E aí eu fui conhecendo, né? Todos os narradores bons que iam em eventos e tal. E eu percebi que era uma carência que os eventos tinham. Que às vezes você ia jogar e às vezes a aventura não era tão legal. Ou o narrador não estava muito inspirado naquele dia. E aí eu comecei a juntar esses narradores e levar eles para eventos. Para eventos que eu conhecia para narrar aventuras mais bacanas. E daí nasceu a ideia de montar uma equipe profissional mesmo de elite de narração. E aí nasceu a Roly. A Roly faz eventos corporativos, ações de marketing, faz eventos de entretenimento. E a gente tem um time de narradores que se esforçam, né? Galera do teatro, tem uma galera de comunicação com a gente. Uma galera que é pedagogo, tem professor. E a gente aprimora as técnicas de narração, né? Oferece uma experiência de jogo diferenciada. E vai nos eventos de RPG para apresentar o jogo para a molecada. Para a galera que já gosta, já para curtir mesmo. Então é transformar a brincadeira em um negócio sério mesmo, né? E fora de evento, parte da internet, o que vocês têm de streaming, canal do YouTube? E como que funciona? Algumas parcerias, a gente já fez algumas parcerias com editoras, né? Por exemplo, a primeira temporada da Guilda do Macaco. Que é o primeiro stream oficial de Tormenta RPG. Fui eu que narrei, convidado por eles para narrar. Foi um tremendo orgulho, né? Porque são caras que me ensinaram o que é RPG. O J.B. Trevisan estava na mesa, o Rogério Saladino. Está disponível no YouTube lá. No youtube.com.br barra macacocaolo. E já fizemos uma parceria com a Zecos também. Que é um dos maiores canais de streaming de RPG no país. Narrei uma mesa de Adventurers League lá. Foi muito bacana, experiência muito legal. Rolou a primeira temporada tranquilo. E é uma outra experiência bacana também. É uma outra experiência de jogo que eu não conhecia, né? Foi a minha primeira vez de narrar online. Eu sempre joguei presencial. Mas a gente ficou bem satisfeito com o resultado. Porque os jogadores também ajudam muito. A galera se entrosou muito bem. E o grupo mais que leva, né? No RPG online tem uma coisa dessa... Da dinâmica tem que ser um pouco melhor. Superar o fato de não estar presencial, né? Exato. E tem uma coisa de ser show, né? Então a galera precisa sentir que está assistindo um programa e tal. Então tem uma outra preocupação que não é só de narrar. Entendi. E se divertir na mesa, assim. É bem bacana. É bem diferente. E do evento aqui de Curitiba, cara? Como que está aí? Cara, hoje o RPG Fest é o último grande evento de RPG do país, né? Aham. Então a Roleplay, eles vêm em peso pra cá. Pra tanto fortalecer o evento, quanto ajudar no que a gente puder. Desde carregar cadeira, até narrar a mesa, fazer atividade. Ele ensina, bate-papo. Pau pra toda a obra, cara. Tamo aí. Se quiser conhecer nosso trabalho, acessa nosso site, redes sociais. Roleplayers.com.br É nóis. Vai estar tudo na descrição. Vamos pra próxima. Oi, galera. Hoje eu estou aqui com o Cristiano da Conclave. Estamos aqui pra falar a respeito dos lançamentos da editora, né? Tudo bem? Prazer, galera. Vamos falar um pouquinho aqui dos nossos lançamentos então. É um lançamento que foi lá no Diversão Offline. E a gente está trazendo pra cá agora, que está sendo distribuído agora essa semana, né? No Brasil inteiro. E em primeira mão aqui no Sul, o Rock & Roll Manager. Que é do Leandro, um autor brasileiro. Acho que até dispensa comentário. Quem procurou a respeito do jogo sabe que é um jogão muito bom. É um jogo que cada jogador é um manager, né? Um gerente de uma banda de rock. E está tentando fazer a sua banda ser a mais famosa do mundo. É praticamente um euro, né? Que você tem que diminuir seus recursos, né? Melhorar a sua banda, né? É um euro game. Você tem que comprar instrumentos, pôr sua banda pra ensaiar, gravar disco, fazer shows, fazer ações de mídia pra melhorar a capacidade da sua banda. As regras são relativamente simples. Eu classifico ele como um euro leve e mediano, entendeu? E ele é muito intuitivo, porque o tema é muito certinho na regra, entendeu? Então assim, quando você não tem certeza de alguma coisa da regra, é só pensar no tema que já soluciona. Sim, já melhorou. Aham. E temos também um outro lançamento pra o evento, né? Que você trouxe exclusivo aqui, né? Isso. Esse exclusivo está chegando hoje. Acabou de chegar. É o Lords of Scotland. O Lords of Scotland é um daqueles joguinhos que a gente fala de grandes jogos em pequenas caixas, né? O rei da Escócia morreu e os jogadores são nobres escoceses disputando o trono da Escócia. Então eles têm que tentar unificar os clãs. Isso é feito através de cartas. Você vai baixando as cartas na mesa pra fazer um skimish, né? Que é um combate com os outros jogadores. Quem tiver mais poder no combate consegue pegar uma carta de influência, que é a própria carta do personagem no jogo. Então as cartas têm três finalidades no jogo. Eu achei isso muito legal. Elas têm três coisas que elas podem servir no jogo, né? No final, quem tiver mais ponto de influência, de nobreza, ganha o jogo e é o novo rei da Escócia. É um jogo baratinho. Ele custa R$ 69,00. Aqui no evento está com um precinho promocional. Vale muito a pena. Quero aproveitar também. Você tem previsões de novos jogos vindo pela editora? Está em muita coisa. Para outubro agora a gente está recebendo a reimpressão do Mexica, que é um jogo que chegou e esgotou rapidinho. Está vindo o For Gods, que é um jogo do Christopher Bollinger. Cada jogador assume o papel de um deus durante o jogo e vai construindo um mundo que é um quebra-cabeça em tempo real. Então é um jogo que é tenso porque, como ele é em tempo real, cada jogador vai colocando a peça. Você fica louco tentando colocar a peça certa e colocar o seu profeta no lugar certo para marcar ponto. É muito legal. E ele não tem só essa modalidade de jogo. Essa é a modalidade principal dele, mas você pode jogar o que o próprio autor chama de estilo alemão, que não é em tempo real, é jogando mais devagarinho. E ele tem algumas variantes que são fichas que você pode sortear e jogar um jogo totalmente diferente. Vale muito a pena porque ele tem várias modalidades. O Iorv, que está vindo também, do Stefan Feld, que é baseado em cenário de mitologia nórdica. Está vindo o Barony com a expansão, a Sorcery. Você tem que dominar feudos lá e ter o maior domínio da área. Tikal vem para o início do ano que vem. Entendi. Tikal e o Amunret. Para dezembro, eu já falei novembro, né? Para dezembro agora. O Runt 25, que é um jogo em que os jogadores estão dentro de um complexo, que é uma prisão, e tem que escapar dessa prisão. Ele também tem cinco modalidades de jogo. Você pode jogar ele solo, pode jogar cooperativo, pode jogar time, competitivo. E o jogo, a modalidade que o pessoal mais gosta, que é com o traidor. Estão todo mundo cooperando e tem um traidor no meio que ninguém sabe quem que é. Esse vem já com expansão também. Também para dezembro, o Ultimate Warriors, que é um jogo de arena, de combate em arena. E aí só 2017 depois que chega, né? Mas obrigado aí, Cristiano, pelas dicas de jogos que viram aí. Prepare sua carteira. Fala galera, aqui é o Snake. Segundo dia da World RPG Fest. E encontramos aqui Jack Explicador. Tranquilo, Jack? Como você está? Como vai, tudo bom? Então, o que você está achando da World RPG Fest? Primeira vez em Curitiba, como que é? Não é a primeira vez em Curitiba, eu não vim em Curitiba há 21 anos. 21 anos? Uou! Não, eu nunca tinha vindo no World RPG Fest. Vim ao convite do pessoal da Retropunk. Eu fiquei surpreso. Não me parece ser um evento, digamos, muito badalado, muito cheio em termos de público e tal. Mas eu fiquei impressionado com a qualidade das pessoas que estão aqui. Dos projetos, das editoras, dos protótipos, da galera mesmo, até o público. Eu fiquei impressionado com como eles têm esmero pelo hobby, sabe? Quem está aqui tem paixão pelo hobby. Muito legal, adorei. Do evento, o que você achou, o que você jogou e que mais gostou por enquanto? Olha, tem muita novidade legal. Eu gostei dos jogos do Zaramela, o protótipo dos jogos que o Zaramela vai lançar pela papaya. Tentando pegar uma linha mais family game, que eu acho que, eu sempre falo isso, que a gente vai fazer o hobby crescer se a gente tiver jogos com temas familiares que possa levar para casa, que não seja necessariamente apenas em cima de fantasia, em cima de orques, de monstros, que eu possa realmente ampliar meu leque de jogadores. E o Zaramela está com uma linha muito bacana com piquenique de formigas. Tem um outro aqui com um potinho de geléia com as chumiguinhas e tal. Tem um outro aqui numa pescaria, que você tem que pescar com uns chocodilos e tal. Achei maravilhoso. Eu gostei muito também dos jogos da Retropunk. Ela tem uma linha fantástica de card games, rapidinhas e tal. Eu joguei Fat Foods, que é um jogo onde você... É um concurso de comida onde você tem que comer a rapa possível, mas se você comer muita gordura, você vai infartar, você vai morrer. Então é um equilíbrio entre comer bacon, comer ovos, mas não ter um heart attack, entendeu? Antes que acabe a partida. Tem os outros lançamentos da Pensamento Coletivo, do Senhor do Lagranja. A gente tem aqui o pessoal trazendo já os lançamentos que foram prometidos, como I Love Sky ou Dungeon Saga da Fire On Board. Eu estou adorando. Então é isso, pessoal. Estou aqui com o Jack. Quem quiser achar você e descobrir mais coisas sobre o Jack Explicador? Visita a Meeple TV. O Jack hoje, na verdade, a gente se juntou com a On Board. A gente fez a Meeple Manics. Nós somos maníquos por Meeple. Você sabe o que é o Meeple? Meeple é um bonequinho de madeirinha clássico. Que bonequinho e tal. Mas da onde surgiu a origem do Meeple? Não, esse eu não faço ideia. Dá uma dica pro seu canal. Aí. Meeple é o povinho que habita o tabuleiro, né? Meeple. My people. Milord. Milady. My people. Essa é a origem do tabuleiro. E nós somos maníquos por Meeple. Então nós somos da Meeplematics. Ou você pode nos ajudar na Meeple.tv www.meeple.tv Meeplematics.tv O jogo inicialmente a gente tinha uma ideia de fábulas e tal. Era uma coisa bem divertida. Tipo, pegar o chapeuzinho vermelho, o lobo mau. Só que porém não dava pra fechar tudo. Eu sou viciado em contos. Comecei a ver que tipo, ah, eu queria acrescentar alguma coisa. Mas tipo, sei lá, faltar algum personagem a mais. E mostrou, falou, vamos fechar tudo no Mágico de Oz. E a gente aprovou essa ideia. Daí foi com esse nome de volta ao Kansas. Também um porém de deck building. Que até então, um brasileiro não tinha assim, um deck building assim próprio. Daí ele falou isso pra gente. Na mesma hora, eu e meus amigos no desenvolvimento, pensamos nisso e fizemos esse deck building com a temática do Mágico de Oz. Me diz uma coisa. Quanto tempo que demorou mais ou menos pra você tá... Chegar no ponto que chegou aí? Assim, é... A gente fez reunião com o Runocésio e tudo mais. Chegou o Protótipo. Daí a gente mostrou pra ele. Mas o Protótipo demorou um... Primeiro um mês. Um mês depois da ideia. Mas questão de todo desenvolvimento, ter as artes e tudo. Demorou uns dois anos em média. Dois anos. E data pra lançamento, cara? Como que tá aí? Olha, outubro. Ó, o chefe tá falando lá no fundo, ó. Final de outubro. Aí, ó. Pô, cara. Eu não sei que o dono não sabe quando. Não, ele acabou de dizer. Faz tempo que a gente não tava pegando nisso. Tem outros projetos também. Não é só esse. Então, caso queira saber mais do teu trabalho, alguma coisa, cara. Onde que a gente pode achar? É... Pode procurar o... Na Retropunk tem o Kansas. E também tem o Página de Desenho. Mas tá bem parado. Sobre... Skets e jogos, coisas do gênero. Que é Scalar Sketch. Depois do ano passado direito. E John Costa. Se quiser chamar alguma coisa ou qualquer coisa do gênero. Show de bola, cara. Tá de parabéns. Era um jogo muito massa. A gente jogou aqui. E esse ano formado em jogos digitais. Amém. E o World RPG Fest não é só board games. Também é literatura e cultura. Então, tô aqui com o Gustafar. Pois é, meu querido. Nós estamos aqui com o objetivo de fazer um intercâmbio com o mundo games. Que o RPG trabalha com aquilo que o escritor ama. Que é a criação de novos universos. Muita imaginação. Muita ação e muita aventura. Nós estamos aqui com o grupo de literatura. Com o núcleo de literatura do André Carneiro. A literatura é cinema. E trabalhamos com roteirização. Então, estamos querendo levar o nosso universo. Por exemplo, esse universo criado pela Cor Tempestade. Que é um livro de contos. O título fala sobre um universo onde as pessoas não sentem dor. Então, um ser que evoluiu, um ser humano que evoluiu em um ambiente inóspito. E consegue ser insensível a dor. E aí a pergunta que fica. Quem é mais insensível a dor? Aquele que não sente a própria dor. Ou aquele que não sente a dor do outro. Então, nós queremos levar esse universo para os jogadores também. Criar essa reflexão. E ao mesmo tempo convidar o pessoal do game. Para trazer a sua aventura. Trazer a sua demanda. Que já virá, inclusive, sagas. Para virar literatura. Então, nós temos uma oficina de literatura. Nós temos um grupo de escritores. Que pode dar justamente essas dicas. Para pegar essa ideia magnífica. Que encanta. Que movimenta. Que cria imaginação. Que cria um novo universo. Para somar isso. E alguma coisa que nós podemos ler. Uma peça de literatura. Que também vai encantar os demais. Que jogam. E quem sabe trazer mais pessoas para o nosso universo. Do game e da literatura. Bacana. É uma interação que não fica só naquele momento. Você pode eternizar aquela experiência. Para a possibilidade. Querendo ou não. Fala galera. Estamos aqui na sala de Wargaming. Aqui com tropas polares. E Brelo. Opa. Tudo bem pessoal? Cara. O que vocês estão mostrando aí? O que tem de bom? Então. A gente tem um hobby. Que é meio incomum no Brasil. Que é justamente a coisa do Wargaming. Wargaming. Ele é um. Ele é um hobby completo. Ele tem um aspecto artístico. Bem interessante. A gente transforma modelos de plástico. Em peças bem acabadas. A gente trouxe mesas com os jogos. Para montar. A gente está fazendo demos também. E estamos divulgando um pouco desse hobby. Que é uma coisa que está. Crescendo. De pouquinho. Mas está crescendo no Brasil. Fora do evento. Assim. Onde que o pessoal pode encontrar. Essa parte mais específica do hobby. Que já é um nicho do nicho. É complicado. No Brasil. A gente tem alguns núcleos se formando. Eu conheço bem o pessoal de War Machine. Tem um pessoal de 40k também. Warhammer 40k. Que é bem ativo. E a gente tem clubes organizados. Assim. Em Curitiba. São Paulo. Rio Grande do Sul. Tenho quase certeza que tem um em Porto Alegre. Campinas. E Rio de Janeiro. Tem um pessoal bem organizado também. Então assim. Onde você tem. Se não tiver alguém que joga. Você consegue pelo menos. Tentar começar esse negócio. E pegar essa onda. Enquanto ela está quebrando. Bacana. Além de você estar jogando. Você também tem a experiência de você estar montando o seu jogo. Porque você vai lá. Pinta. Personaliza. Como que é? Assim. A gente compra os modelos. Eles vêm desmontados. Geralmente. E no plástico. Ou no metal. A gente monta eles. Pinta. Em alguns casos. A gente customiza antes de pintar. Para dar um toquezinho pessoal. Uma coisa diferente. E você tem. Eu falo que é o modo single player e multiplayer. Você tem o multiplayer no clube. Quando você vai jogar com seus amigos. E você tem o single player em casa de noite. Pintando bonequinho. Então assim. Você pinta. E você joga também. Essa é uma coisa que eu sofri. Que meu pai. Ele mexia com o plástico modelismo. Daí ele fazia os tanquinhos. E não deixava eu brincar. Bem isso. Agora. É uma oportunidade que a gente tem. Né cara. E quem quiser saber mais. Outro que dá para procurar. Tem um site. Alguma coisa. Se você entrar no Facebook. Facebook.com. Barra Tropas Polares. Você consegue entrar em contato com a gente. No mínimo a gente consegue te direcionar. Para algum lugar mais perto de você. Se não tiver um. Se você não estiver em Curitiba. Se você estiver em outro lugar. Dá para dar uma orientação. Dá para ajudar. Fazer tudo crescer. Tchau.